E salve salve galera, eu sou o Mohamed, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos de volta com God of War 2018, e galera, vamos continuar de onde paramos, eu sei que estou um pouco atrasado, tive uns dias doente, infelizmente não consegui gravar também, e não vou estar postando todo dia agora como eu fiz com a série de Resident Evil 4 Remake, até porque eu trabalho, então fica meio difícil, tem alguns dias que eu fico cansado e não consigo gravar. E a desgraça da porcaria do cachorro já está latindo de novo, e é toda vez que eu venho gravar, até agora ele estava quietinho. Errei três vezes a gravação no início, agora que eu consegui, acertei, o cachorro late. Porcaria de cachorro. Vamos lá, vamos continuar. É, carregar jogo, último save. Por que tem tantos saves automáticos, né? Esse 5 do 1, e esse aqui é o 5 do 7, tá? 5 do 7 seria o último save, né? Cara, é muito confuso isso aqui, hein? Por que tem tantos saves automáticos? Se eu não me engano, eu parei na frente daquele portão lá, que tem que fazer, realizar um puzzle ali, né? Estou com um ateu em cima de uma montanhazinha ali, né? E galera, deixa agora o que eu vou pedindo, deixa um likezão insano, compartilha para geral, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo da série E, meu Instagram está na descrição e nos comentários fixados para quem quiser me seguir lá no Instagram Tá bom? Vamos nessa Vamos puxar nossa machadola aqui Vamos ver o que dá para fazer aqui Deixa eu lembrar um pouco dos comandos Tá Tá um pouco sensível Aí, agora sim Eu não estou lendo artigos, infelizmente Eu posso botar aqui para vocês Dar uma olhadinha, né? Vocês já conhecem um pouco melhor do jogo, provavelmente Quando eu digo vocês, eu estou me referindo a quem já assistiu, tá? Quem não assistiu, eu vou pausar aqui, né? E vou deixar que leiam Os artigos, né? Os artigos que tem Aqui Habilidades armaduras, eu tenho algumas coisas para melhorar, né? Eu sei Mais aqui, ó Objetos Aqui Tem Isso aqui Esses dois que são achados e perdidos, né? Esse aqui, se eu não me engano, falta um Esse aqui falta um Cinco É, cinco Mapa do tesouro, eu não encontrei nenhum E esse aqui são É As anotações, né? Teriam isso E Desafios, né? É, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Pra quem quiser ler, só dá um pause, tá? Eu quando tiver Mais paciência Eu dou uma Uma lida aqui No off Aí, pronto É só o que eu tenho por enquanto Aqui eu não tenho nada E aqui eu só tenho Algumas coisinhas Caminho da montanha Esse aqui é o nosso objetivo, né? Prossiga até a montanha E o Debaixo que a gente já concluiu, né? Tá Vamos em habilidades Temos habilidades do machado Esse aqui carrega, né? Dá um buff no machado Pra acertar mais inimigo Beleza Após um arremesso preciso Com o machado Acertos na cabeça E pontos fracos Pressione R Durante O lampejo Para o machado Leviathan retornar O próximo arremesso Ou ataque físico Explodirá Ao atingir Causando Dano de gelo Beleza Deixa eu dar uma olhadinha nisso Tá Não é tão útil, né? Mas eu acho que Conforme vai O pando Vai ficando melhor, né? É Conforme vai o pando Vai Melhorando Esse é bom Mas só que dá muito Ele perde muito Tempo De ação E esse aqui é maravilhoso Esse aqui é muito bom Tem que pegar lá nos últimos, né? Tem que ir o pando devagarzinho Esse aqui é horrível Deixa eu ver como é que continua aqui O dele Esse é bom Mas só que Não difere muito Daquele outro Esse é bom pra caramba Aqui é de combo, né? Eu já vou pegar esse aqui, então Estamos aí Vai Vai mil Pra Usar Vamos pegar ele mesmo E esse aqui Que eu nem cheguei a ver Esse é bom também Não é ruim Quando eu tiver mil Eu já pego ele Vou optar por esses dois Primeiro O Atreus Eu acho que eu não consigo Ver nada dele aqui Só quando eu tô no 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 ferreiro, né? O que diz nelas? Como somos? Nós dois Nós dois Sozinho Eu nunca serei Um enigma Pode ter uma pista por aqui Eu ainda dou uma bela confundida Com os botão Por causa do Do Resident Evil Tá, entendeu Eita Errei Ah, eu posso fazer lá embaixo, né? Não preciso fazer aqui em cima O moleque falou Pode voltar Provavelmente né, filhão Ui Ao contrário Tem que deixar rodar Totalmente Aí Ah, já é isso É só isso Garoto O que aquelas runas dizem? Tô escutando um corvo Família Não é uma pista Ah, eu já matei o corvo Doidinho Tava aqui, ó O que Só que um Eu nunca serei Né? Use sua faca Para desenhar as runas da areia Sério? Kinslow Aconteceu algo Tô vendo essas lutadas Tudo cá Tirol Tá aí olhando pra mim Deu certo Foi bom ter conhecido o Brock Mas Sair desse lugar é melhor ainda Isso já ficou para trás É, realmente Por que um lugar assim? Toma Nossa, tadinho O corpo O corpo Nem tem nada Para mim Opa Vamos ver E a gente já aproveita Para ver, né? Ah, tá Esse aqui Então seria É Achados e perdidos Né? Artefatos Não É Artefatos Achados e perdidos É aqui As faces Da magia Beleza Achamos mais uma É, o Esco Para voltar Ok O que é aquilo ali em cima? Ali em cima Onde, filhão? Tô olhando Sabe se não Tem um cordoninho Aqui Por que tem uma cordinha Aqui, né, cara? Ah, tá Entendeu O que será, né? Hum, que dúvida Ah, aqui tem Ah, tu não se escapa Não preciso disso O moleque brindando com a faca Vamos brincar com a faca, moleque Rolando Rolando Opa Aí, foi Nossa, eu devo perder muito desses jarrinhos, cara Porque Porque Garoto As pegadas Porque realmente eu não Não enxergo Opa Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas O filhão vai por aí O filhão Puta merda Puta merda Puta merda O filhão Fica pra carrasse Dos Dos outros Primeiro A carrasse desse daqui Estou percebendo Estou percebendo, filhão Vamos ali Acabou? Percebi Toma Ah, mais deles Ah, filho da mãe Vixe, vacilei Ah, vacilei Tá, eu tenho que aprender os comandos lá Eu não vi os comandos Putz Ah, tá É verdade Eu esqueci de equipar O bicho Ah, não É Atordou os inimigos Eu não peguei aquela outra De Pedra de saúde Beleza Aqui eu não tenho nada Como é que eu faço Isso aqui Tá Isso aqui é só arremesso Só aperte R O machado brilhar Eu preciso adicionar Eu preciso adicionar sequência Não sei Vou adicionar Só uma sequência normal Eu preciso pegar esse aqui Mas eu vou pegar esse aqui Que eu estou na dúvida Como é que eu faço Para ver os detalhes Ah, beleza Vamos nessa Nossa Só encostou em mim Acho que eu estava com pouca vida Ou talvez não, né Talvez esses ataques Seja assim Ah, filho da mãe Vamos lá Vamos aí Vamos lá Não pega nele Toma Eu sou bom O que, caralho Tira a sua É da guarda Toma Agora ele vai Toma Toma Bem no meio da cara Rapaz Gastei toda a minha fúria Mas Beleza Pigorna Pigorna de Ivaldi Ataque único pesado Boa Boa Já equipa, né Não tem nenhum aqui Pesado nenhum Ah, não posso Eu tenho Eu esqueci de ter mil Mas espera que eu já vou ter Vamos lá Vamos lá Não sei mais qual é Não posso ideia Ah, sem mexer no mouse Dessa vez Aí Apareceu Brenna Daudin Brenna Daudin Sei lá Se é isso Vai ter aí pra vocês Lê Eu não vou ler Só tava falando Sobre o troll Dá a Brenna Aí A Brenna Ah tá Eu lembrei Tem um corno aqui Olha o Diodin Você já sabe 15 4 de 15 151 Caraca É muito corno Como é que tá Minha vida tá boa Quanta minha fúria Minha fúria Não tem nada Vem cá garoto Ah, esqueci Que eu consigo Manda a flecha tua Né garoto Baixa a corrente aí Não precisa ser tão Tão perto Percebi Percebi Vamos ver Chifre Não Maçã Aumentou minha vida Beleza Se eu soubesse Eu tinha pegado isso antes Ali eu acho Não tem nada Né Ou talvez Não tem nada Não tem nada Não creio que eu já peguei Já Só vai cheio de jorra Se eu quisesse pegar Se eu quisesse pegar vida em algum deles Era só ir ali Mais só um Um texto aí Pra quem quiser Interessante Acho melhor anotar isso Beleza Agora que o garoto anotou Quem quiser ler Fica à vontade O negócio aqui é mais objetivo Eu não tô muito afim de Tá Fazendo missão secundária Posso ouvir o animal adiante Sabia que era um javali Tá não 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 conseguiu matar Vocês acabaram de lutar contra um troll Opa Onde é que ele tá Tô escutando Do corno do Odin Tô escutando Putz E agora Eu acho que eu não devia ter descido Talvez Agora já foi Prepare-se pra atirar Lembre Puxa até o peito Pele de javali É grossa Mas Eu acertei Não foi? Fiz o que você disse Parece que Kiko O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim Vá atrás dele Coitado do cara Será que a gente já viu o Ragnarok Sabe quem é ele? Ah, beleza Eu me lembro mais do Ragnarok Bem mais do Ragnarok Do que esse aqui Puxa Cadê esse cunho? Ah, tá ali, ó Caraca, nem vi Fique atento Mais daquela gente É diferente Tem um aqui, ó Não, não tá aqui não Tem uns corpos daquelas coisas mortas e estranhas Opa Se não me engano, hein Já joguei com o Adolf Lord 2, pô Já é suficiente pra saber que vocês escondem bem as coisas Também tem uns Droggers aqui Será que lutaram? Acho que sim, né, moleque Acho que sim, né Tá tão duvidoso assim pra ti Ficando difícil de saber Porra, quebrei a cabaninha Opa, mais um achado Mais um Uma facinha Beleza, é nóis Moleque, moleque, moleque Calma aí, moleque Calma aí Calma aí que papai viu isso aqui É que silver é um baúzinho Vai, é que silver Ó, piruleta do Ah, filho da mãe Tem que ser num braço, né Será que pode ser num machado? Pode Acabei de ver que deu dano Você tem que me ensinar isso Não, eu te ensino que não Quanto ficar forte Enquanto você é só um franguinho Não quebrar não? Tá de boa Não posso acertar meu garoto Machado Olha, passou por baixo do pilar Eu consigo Cotovelo Mão firme Relaxar Foco na precisão Isso Vá atrás dele Ficou bravo Porque o moleque Deixou cair a porra de uma faca Garoto Cadê você? Rápido, vai Opa Não é por aqui Achei ele Atreus Ele ficou mais devagar Me espere, garoto Vai Aqui Atreus Opa Não é por aqui Opa Não é por aqui O que você fez? Desculpa Atreus Não sabia que ele tinha a dona Não tem É meu amigo O garoto seguiu meus órgãos Então me ajude Segure aqui Segure Está perdendo sangue O último da espécie no reino Vocês atacam Queriam comer Tiro ao alvo Tiro ao alvo Eu Eu sinto muito Mantenha a pressão A culpa é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha rompeu Um canal dentro dele Ache as pontas E segure bem Comece pela esquerda Pegue E segure A ponta esquerda Opa Nem vi Estava respondendo Um negócio aqui Segure bem Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Suna Foca Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estar Vem calmo Por enquanto Vamos levar o Balaji O Balaji Para casa É o Balaji Mais gordo Que eu já vi Chegando a obra Esse arco é meio grande Para você Não acha? Minha mãe que fez Diz que melhora Conforme eu crescer Nunca vi você Nesse bosque Ela deve sentir Sua falta Com você Longe de casa Ela 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 morreu Estamos levando As cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda O bichinho fala Tudo que vem na cabeça Ele fala Chegamos Você mora numa árvore? Não Moro abaixo dela Emile Olha Tudo bem 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 Bora debaixo Uma tortuga Uma tortuga gigante É amigável Garoto Ele é manso Eu garanto Ele não vai ferir Ninguém É bichinho O bicho O bicho virou um porquinho Um porco berrante Um porco berrante Só pro creitão Que ele resolve Garoto Segura o porquinho Ali Antes que ele se machuque O creitão se resolve Com o machado Ali na mesma hora Quem imaginaria o creitão se cuidando de um chavalim O que mais Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe né Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo pra sempre Mas tem razão Não me interessa É meio do nada né Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim Só um pouco Certo Flor de agrião O creitão indo catar a flor Flor Cara mais engraçado É moleque Eu queria falar com ele Eu gosto dela Tipo Ela mora embaixo de uma tartaruga Você está se expondo demais Não sabemos se ela é confiável Ela não tentou nos matar Ainda Mas ela Mas ela mora debaixo de uma tortuga né Eu concordo com a Treus Ela mora debaixo de uma tortuga Vem Não consigo puxar Meu machado aqui não Olha o vizinho Cheio de peixe aqui Sardinha ainda Sarda Cheio de sarda Deixa eu pescar também Ah está cheio de frodo aqui É só uma É só um galho Beleza Vambora A flor de agrião Ótimo Pegou a raiz vermelha também O garoto está procurando Ele pode precisar de ajuda O ungüento não é nada Sem os dois ingredientes Oxi Moleque inútil Moleque não sabe procurar O aflano também Cadê o moleque? Pode ajudar Ah tá Percebi por que Questão de força Isso ajuda? Deixei cair? Quando estava atrás do animal Qual o meu problema? Se eu perdesse? Mas você perdeu Vou tomar mais cuidado agora Deu Agora eu posso ir lá Foi bom Saber que tem mais um diálogo Um diálogo Pô bicho tem dois chifres Dois dentão Amiga passando É isso mesmo Um furou o crânio E o outro Um está furando o crânio Na verdade Ele vai viver? Sim Que perigoso Tem que cortar aquelas presas Ali Se não o bicho vai morrer Preciso retribuir Quer se isolar Essa marca Essa marca o tornará Invisível Para quem quiser dificultar Sua jornada Hum Luína 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 Vamos, garoto. Ah tá, pensei que não ia sair, beleza, dá pra voltar ainda. Como ele está? Ele precisa descansar, mas acho que está fora de perigo. Ele tem um nome? Hildes Vini. Ele tem sido um bom amigo há muito tempo. Nunca vi um javali assim. Você disse que ele é o último do reino? O último desse reino. Ele é de um lugar totalmente diferente. Lá ele assumia a forma que quisesse, mas desde que chegou aqui está preso. Preso como um javali? Preso na própria mente. Sua verdadeira natureza está sumindo da memória como um sonho. E a ilusão parece mais real a cada dia. Acho que não entendi. Quando você vive, dia após dia, assumindo uma determinada forma física, começa a achar cada vez mais desculpa. Acho que já vamos. Escuta no capítulo 2. Rapaz, me fala rapaz. Estou com pressa. Eita porra. Cara, como é que eu faço para... Não sei como é que eu faço para puxar ele. Não sei como é que eu faço para puxar ele. O que é isso aqui? Pode ser. Tem que ter mais nada no teto? Deixa eu sair um rolante por aqui. Ixi, tem cara de coisa ruim aqui embaixo. Opa, caiu na água aí, amigo. Foi mal. E tem coisa aqui atrás, hein? Como é que eu solto? Eita, nosso primeiro baú disse aqui ou o segundo? Segundo. Aço maleável de Svartalfrein. Eu acho que ele é Svartalfrein. Não li direito. Não espero. Tu cani logo. Que isso? Talismã da vitalidade. Concentrada. Eu acho que eu tenho um. Aqui eu tenho um, mas aqui dá para colocar. Não, esse aqui é o que eu tenho. Eeeeh, peraí. Nada. Sorte de eras. Da sorte e defesa. Se eu ganho. Mais quatro de vitalidade só. É, eu vou ficar de sorte mesmo. Por enquanto. Não gosto de sorte. Se fosse o único. Era outra história. Eu acho que eu vi tudo que dava, hein? Esse negócio está brilhando, mas eu não sei se tem alguma coisa para fazer aqui. Lá atrás tem alguma coisa. Que eu não consigo pular. Ali eu já fui. Lá tem um barul. Esse treco não dá para usar. Então beleza. Não tem mais nada. Pá. Isso, cara. É muito balde preso no teto, velho. Quem é que prende balde no teto, cara? Era uma mania deles. Prender balde no teto? Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não é a culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... Isso é legal. Ué, não dá para vir para cá? Não dá de errar então, né? Nossa, isso é bem ruimzinho de... Mexer nisso aqui. É, não dá para ir ali. Provavelmente a gente volta. Eu sei que eu tenho que vir mais uma vez na preia. Só não sei quando. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro... É um lugar bem fedido. Olha só. É um torco. Deus do trovão. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes... Olha. Olha. Tu viu o tamanho de peixe? Eu vi, hein? Esse parece o Baldur. Peixão, velho. Olha ali. Um deus a exílio. Filho de Odin e Fri. Tá, eu corta aqui. Cadê o Baldur? Isso aí. Por que a perda? Moleque... Onde é que tu viu o Baldur? Eu nem vi... Eu não vi o Baldur, não. Ali é o quê? O Odin? O Odin não. O Tyr. Não, não, não. O Tyr não tem uma espada. É uma lance. É o Tyr. Não, é o Tyr sim. Mas não consigo entender bem. Vamos acordar em Ormungandr. Aqui diz... Sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? Corajoso. Jogar um machado. O machado não voltou. Essa parte é muito louca. O que é isso? É um oi. É a serpente do mundo. Fique calmo, garoto. Eu tô. É incrível. Que engraçado é o verde falando isso fala. Ah, tem um porno voando ali. Não sei o que é o nosso. A montanha tá ali. Olha. Aquele lugar leva do pé da montanha até o templo dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca. Perto da bandeira. Não sei o que é o nosso. Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente. É um dos gigantes. Porcaria é aquela aqui, ó. Tem um gigante que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Ah, é o reflexo. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Beleza. Aqui é o mapinha. Mapinha. Cês sabem, hein? Piada do dia. Cês sabem qual a árvore. Que nunca fica perdida na floresta, né? É o pinheiro. Sabe por quê? Tem um mapinha aí. Parece que sim. Olha só. É o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock. Um Brock. Como você? Não é da sua conta. Vem aqui. Tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. Os peixinhos que eu tava vendo aqui logo. O bicho dele tá se divertindo comendo. O que será que ele quer? Testa nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Calma aí, já não bombado. Deixa eu... Opa, não é aqui. Deixa eu vir aqui em habilidade. E pegar esse aqui que eu queria pegar. Beleza. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Eu tô com pressa. Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil. Vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca. 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 Nunquinha mesmo. Mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Tomara que eu não entre. Tomara que eu não entre. Tomara que eu não entre. Não entre. Não sei se é. Não lembro. Ah. Não entre. Ainda bem. Mas marquei no mapa aqui. tá marcado aqui tá bom tá deixa eu dar uma testadinha nesse aqui esse aqui eu faço isso tá beleza o que eu tenho que fazer pra testar umas coisas aqui ataque único eu sei qual é só não botei o ataque único pesado né deixa eu ver aqui comentário eu não equipei eu estava comigo para equipar acabei equipando outra coisa danado depois a gente mas eu acho que eu não consigo tirar um leve e colocar o outro Ei por acaso você encontrou um cara meio maltrapilho da sua altura que não sente dor e parece bêbado mas é só meio lerdo Ei você acha que eu curto isso se eu quisesse saber dos aesir teria loja num bordel ou num campo de briga ou num bordel de briga ele falou a esir tipo os deuses não claro tá aberto vamos lá é tá não tá bom a que se eu tenho só não tem poeira dos reinos tá o que significa que seguir é encantamento está a beleza isso aqui paradas que eu tenho né vamos ver menos oito de força mais quatro de defesa menos quatro de sorte só mais um de força menos quatro de sorte e não vale a pena e mais quatro de peso menos oito não coisa a beleza como machado mais um de força mais quatro de recarga é bom mais dois mais três mais um mais seis esse aqui dá único esse que eu quero não peraí deixa eu ver esse aqui não eu quero que dá único eu tô sem zero de único o que me dá ruim que eu vou ficar com esse aqui o talismã e mais quatro de vitalidade tá menos sorte muito menos sorte e menos defesa menos sorte esse aqui dá vitalidade mas não peraí não eu já tenho que dá vitalidade eu não uso dá pra aprimorar 1500 pra aprimorar primeiro já tá é só isso que tem é só isso que tem tá de cintura ou caceta é só queria olhar nos teus olhos é só o que tem talismã como no machado como é que eu faço pra ver o meu machado um artefato desconhecido eu não tenho chama congelada então não beleza o arco do atroz já dá pra upar mas é 5 mil cara já sabe o que vai querer? o java também custa muito o machado eu já peguei acho que eu vou só upar um com o do machado mesmo dá mais dois de cada um beleza não dá pra fazer mais nada não precisa de recurso peraí deixa eu ver uma coisa aqui vitalidade recarga rônico esse aqui como é que faz? ah é o símbolo do bluetooth né tá olha só o que eu queria artefatos vender trade 6 6 eu não sei se eu completei acho que o bom é vender completo né deixa eu dar uma olhada se tá completo ou não sim ah tá uma benção única após qualquer arremesso preciso armadura não habilidade não recurso armadura é isso esse aqui eu ainda não tenho como é que faz pra ver o símbolo do bluetooth lá eu não sei onde é que eu vejo seria o talismã né calma deixa eu aprender cara vocês estão muito nervosos dá pra mim o paz na verdade também ah dá pra mim ver como é que vai ficando ah dá pra mim ver como é que vai ficando é esse aqui é melhor não adianta não adianta dá pra marcar algumas coisas não é artefatos é missões secundárias coisas tipo pegar com certeza com certeza isso aqui que eu não mostrei pra vocês né eu acho é é são as coisinhas que eu não mostrei aqui pra vocês pronto vamos ver o outro é a a fria que eu não tinha mostrando ainda né acho que eu não mostrei nada disso aqui pra quem quiser ler né fica à vontade aí esse aqui eu já mostrei esse aqui não o brock não o freio não Jormungandr já mostrei já mostrei isso aqui eu não faço nem ideia que coisa é essa parece um salteador mas a voz era tão estranha nem o papai sabe o que é o estranho o balder o balder tá é é não faço ideia da onde é que foi parar o meu símbolo do bluetooth que eu queria colocar em algum lugar por aqui não sei se é num machado não sei onde é que é é acho que é uma armadura né é que eu posso encrustar em alguma coisa é é é ae agora sim é ae agora sim Ó, deixa essa aqui Que essa aqui tem um Tem um espaço vazio aqui pra mim Dá pra me pegar mais alguma coisa com o Brock Mais um espaço vazio pra cada um Tá, beleza Ao trabalho Desculpa aí galera demorar tanto Mas é que eu tô aprendendo ainda Quem não quiser ver, pode pular É tarde pra falar isso, mas Isso aqui é pra melhorar o meu talisman Confixo, ai não Definitivamente não Isso aqui é Artefatos Encantamentos Encantamentos né Da sorte Recarga Vitalidade Eu vou na recarga Eu vou na Totalidade Ok, soube tudo o simbolo do bluetooth Ai vocês me confundem Agora se cuidem Agora se cuidem Olha se o pé no saco Porra a armadura Tá, tô aprendendo já Tá mais até mais rápido Vou botar esse aqui E com o talisman E com o talisman Eu acho que eu consigo também Sim Vamos ver como ficou Já ficou um pouco melhor Pelo menos tô com 11 de Runicor agora Beleza Aí consegui Consegui fazer o que eu queria Ah, olha aí ó Não, tô aprendendo algo Tava tentando aprender isso antes Eu acho que não consegui Hum, bom saber isso Vamos embora Mata o sapo Mata o sapo Deixa o sapo vivo Mata o sapo Mata, mata É só um sapo, queridos Caraca Não consegue aceitar Porcaria um sapo Pocadinho do bichinho né Explodiu Explodiu Desculpado tá negado Acho que eu não preciso vir aqui ainda Ainda Opa Tô junto com você Cuidado pai Ainda Y Tome E Tome E Morre. Toma. Morre. Descubri bem do lado do outro. Esse que eu caí na mão. Isso. Continua. Continua o bobo. Se cura e vou. Eu acho que você pegou ele. Também acho. Rapaz, me comeram uma vida desgraçada. Opa. Você já tem na preda. Eu entendi, pô. Não, o bichão do... Os Paranaui. Opa. Aqui é aquele ali, hein? Olha. Olha. Cobrimos um lugarzinho secreto. Um corno. Caralho. De prima. Se ele tá longe, né? Tá mais... Poxa. Passou dentro do bagulhinho. Ah, tá. Tá bom. Eu aceito. Não, pega de um jeito, pega do outro. Isso tudo bom mesmo? Não, não tô bom não, isso. Horrível. Vou pegar o barquinho. Vou lá. Olha o passarinho. Olha o que eu aprendi. Não, aquele ali eu vou ter que acertar. Porra. Quando a água baixou, fez surgir novas praias. Vamos procurar recursos ao longo delas. Um fanático por recurso. Vamos procurar recursos ao longo delas. Pá. Por cima, ataque inimigo. Ah, cacete. Ah, não, né? Não vou morrer pro bichinho, né? Nossa, é muito ruim apertar... Olha, eu vou treinar com vocês. Nossa, é muito ruim isso, cara. Nossa, é muito ruim acertar esse bicho com o Furi. Nossa, eu tenho urgentemente que aprender a... A mirar e apertar aqui, cara. É muito ruim. Porque eu posso defender... Tem que ser no quê? Posso defender no quê? Pra mirar e no control. É muito longe um do outro. Ah, é? Mapa do tesouro? Eu primeiro, então. Tá bom. Não apanhei pros bichos mais fracos que eu acho que tem no jogo. Porra, tô ficando até tonto, cara. De tanto... Virar a câmera tão rápido. Olha, é um peixe. Porra, aquela, velho. O cara é morto, velho. Porra. Caralho, ganhei recursos só de fazer isso. Cara, mas é impossível. Ah, tá. Ali, ó. Ah, bicho. Uh. Nossa, mas aí foi fácil. Eu pensei que era chifre, maçã. Bom. Mais uma máscara? Não. É, mais uma. Só que não é diferente, né? Abandonar o navio. Abandonar o navio, beleza. Explorando o lado dos nove. Encontramos essa bela carranca de proa. Deve ter sido a única coisa que restou de um navio que passou por muitas aventuras. Será que tem outra, outras espalhadas pela praia Edestroços. Praias Edestroços, tá. Talvez o Brock nos dê um pouco de Rack Silver em troca. Beleza. Por isso que eu não leio. É, peço, hein. Garoto, pega a corrente. Não. Não fica aí. Não faz nem. Não vamos atrás de mais coisa. Eu não sei. Eu não sei. Sabia que ele ia falar isso. Mas... Naufragul. Opa! Olha só onde tem um corno. Vamos procurar como é que nós faz aí. Tá ficando barulhinho do baú. Dá pra atualizar. Tá bom. Ander. Ah, não. Não, não, não. Definitivamente não. Agora que eu tô aprendendo a... A lutar, cara. Tô pegando o povo, tá... Ah, tem mais. Que bom. Mais uma. Pro de navio, acho que é. Vamos só marcar a casinha aqui, tá? Beleza. Tá marcado aí. Ah, eu vou morrer. Hum... 90% de certeza. É dois, cara. É impossível. Se eu quiser tomar um golpe, eu já vou de base. É. Isso aqui é pra depois. Eu nem tiro... Eu nem tiro vida deles. Isso aqui é pra depois. Tem outra história? Pois bem. Havia um cavalo. Ele queria se vingar de seu inimigo. Um cervo. Mas ele não podia matar o cervo sozinho. O cavalo conheceu um homem. Um caçador. E fez um clunk. Ele aceitou as rédeas do homem. E permitiu que colocasse uma cela em suas costas. Chega. Deixa as histórias pro barco. Essa melhor história eu tirei. Sim, senhor. Estou sabendo o que vai acontecer aqui. Aqui, garoto. Caraca. Uma luta, cara. Caraca. Estou tentando. Pareço? Quase nem estou. Não consigo desmarcar esse cara. Ah, isso é boa. Vamos destrair ele. Ai. Me larga! Toca miserável! Eu derrubo ele! Caraca, eu não consigo fazer nada, hein? Eu não aprendi nem um golpe com o escudo, não. O machado não tem efeito! Percebi? Toma! Tá bom, não foi tão ruim. Isso foi difícil. Muito bem, vocês dois! Ah, não. O que é isso? E posso escutar também? Você morreu? Não, tá vivo. Tome cuidado ao acender esses brancelhos. Seider e Relífagos são atraídos pelo fogo como mariposas. Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático. Nós? Outros espíritos. O Lago dos Nove está cheio deles. A maioria consegue partir deste reino. Não pretendemos ajudar você. Ah, você! Fala muito, fala muito. Ahn... Básico... Pomo de Machado... Força, Defesa e Sorte. Beleza. Não podemos nos distrair. Fecha. Não é melhor que o meu. Vamos ver no mapa. Aqui seria mais o quê, né? Eu tô... aonde é que eu tô? Eu tô aqui, 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 aqui... Certo, eu não consigo aproximar. Como é que eu aproximo? Ah, eu já tô o máximo. Eu tô aqui embaixo. Eu vou vim nesse aqui da frente. Eu tô aqui embaixo. Eu não consigo dar doença. O que disse, garoto? Nada. Foi o que pensei. Não, eu não consigo nem descer aqui. Então, o que aconteceu quando o cavalo fez um acordo com o caçador? Ele aceitou as rédeas do homem e permitiu que colocasse uma sela em suas costas. Juntos, eles mataram o servo e o cavalo saboreou a vitória. Mas o caçador não soltou o cavalo e o transformou em seu escravo. Então, a vingança custou a liberdade. Tomara que tenha valido a pena. Não valeu. É, a história do creitão daí, ó. Bem resumida vai ser dele. Ah, tem por aqui e tem por lá. Aqui vai pra baixo, ali vai pra cima. Não, ainda não. Garoto, quer morrer? Ahn... Tá bom. Sem ideia, garoto. Sem ideia. Não sei por onde é que eles vão vir. Opa, mas ele já tomou. Eita porra. Ai, taca mais um. Taca. Ó. Chegador de free-fine. Nossa, errei feio, hein. Tá ficando feio. Arrasa. Arrasa. Vamo ver se o teu... Negocinho de gelo e te protege. Na próxima vez eu ativo. Vocês duas estão vivos. Outro espírito. Sim, outro espírito. Opa, ali tem coisa, hein. Opa, ali tem coisa, hein. Não. Provavelmente passa por cima dele e não pega. Provavelmente passa por cima dele e não pega. Valeu, eu já consigo ir aqui. Tá travando. Ah, tomara que não me dê dano. Não adianta, tem que ser por aqui. Ainda bem. Não me deu dano. Vamo ver. Ah, esse aqui foi desse, tá. Esse aqui eu acho que já era. Esse aqui, ó. Já era. Eu acho que eu não consigo mais. Bem mais rápido. Vestígio corrompido. Lendário. Beleza. É usado pra... Confeccionar alguma coisa, tá. Será que se eu... Eu não desse não? Ainda não, né. Eu acho. Não, chega, né. Não. É quase possível, eu acho. Chegar lá. Ela chegar ali, agora tá. Muito atrasado. Não. Isso foi perfeito. Chegou ali perto. Não. Bota, filhão. O papai vê um negócio interessante lá. Não sei se aqui vai mais longe. Nossa, não chegou. Não. Não pega não? Pô, quase certeza que tava pegando. Nunca. Mas, e se... Isso não é um debate. Aprenda a se concentrar. Deve se preocupar só com nossa jornada. E se eles puderem ajudar? Aquele parecia saber um pouco sobre o lado. E como isso ajuda nosso objetivo? A gente só vai saber se perguntar. Calma aí, calma aí. Não precisa dar nos meus dedos, não. Rapaz, bichinho, dá nos dedos. Não tem lugar pra eu... Parado. Outra história? Não tem como ser pior que a última. Pois bem. A vábula de um sapo. Seu lago secou. Então o sapo e seu filho saíram em busca de um novo lar. Encontraram um poço. O filho viu a água e tentou pular. Mas foi impedido pelo pai. Ele viu que o poço era profundo. E que não poderiam fugir de lá se a água secasse de novo. Sabe aonde? Eles partiram. Só isso? Sim. Não é uma história. Se o filho pulasse, aí seria um. Então ele ficaria preso. Passaria fome enquanto o pai assistia sem ter como ajudar. Viu? Isso é uma história. Mosquei. Vai saindo naquilo ali. Oseo partiu da gente. Páfilo que스가 abriu as fome emoções. Mãe! A fio da. E ainda assim? Só fui falar, né? Só fui falar, né? Olha a minha pedra de cura aí Você ainda tem muito que aprender Poxa, não pega não Dois tá aqui, cadê a terceira? Tá Parece que eu miro no contra e tudo sai errado Posso ter que ajudar aqui Pronto Chifre, mais uma maçãzinha Caraca Duas e três Só mais uma pra achar Ah, ele é só Ó, tu escutou o que tu falou pro moleque, né? Se quiser Então tu não reclama Dos bichos Relaxa, filhão Relaxa, filhão Nossa Caraca, demora mais tempo Um golpe Eu tava com mais de meia vida Eu acho Garoto Tem umas coisas que são simples Tipo Pra rolar e fazer esses Esses daqui, tá ligado? Só que até pegar o jeito Toma, já, nasce Toma Toma Olha o filho da mãe Não, cacete Do lado esquerdo Do lado esquerdo Dá pra se acostumar com isso? Hahahaha Muito bem, rapazes Achei que não voltaria a ver uma briga assim O que você quer? Agradecer Esses salteadores mortos me afogaram Há muito tempo E eu tava doido pra ver eles pagarem Aê? Então tá bom Vocês já entenderam, né? É só isso Bom, nem todos eles devem saber alguma coisa útil Tá, agora sobe na corrente, cara Tá complicado esse negócio aqui Complicado Morrendo muito Tenta agonia é até de mim mesmo Tenta agonia é até de mim mesmo Tenta agonia é até de mim mesmo Ei, é um fragmento de cifra linguística A gente devia procurar mais Hmmmm Mais uma achada? Uhum Mais um deles Mas Que ele não para de gerar mais Hum Não, aparentemente não O bagulho não para mais Talvez o próximo tenha mais informações. Não crie expectativas, Garoto. Espíritos quase nunca são úteis. Como eles existem? Quando se tira a vida de alguém, nem sempre é tão simples. Você já viu outros espíritos? Sim. Muitos. Como eles eram? Irritantes. Opa. Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo tá aqui? Tá se perfeito, Garoto. Caraca, Grint. Não faz barco não, Viado. Não é isso que eu quero fazer não. Eu queria passar por cima do corpinho aqui, ó. Tem outra história? Pois bem. Certa vez um jovem foi flagrado culpando e então condenado à morte. Sua mãe o visitava na prisão. Era uma mulher gentil que só tinha amor antes. Continuamos em outro momento. Ah não, clica ali. Ah não. Clica ali. Ah não. Isso aqui o papai vai me dar na... Opa. Isso é bom então. Acabou. Mais um. Mais um Esse aí tá quase completo Nem sentiu Era uma vez o Kratos fortão O machado teria atravessado a cobra do outro lado Exagerado pra caralho O chorão dos Do bond Caralho, meus faros Kratos, podem tá fracos Não vi nenhum Corvaralho Corvaralho Vocês viram por varalho? Eu não vi Ah não, voltei aqui Ah não, aqui é outro lugar Mais um Acho que eu completei Não, seis, nove Só falta mais um Mais um não Mais três Falosa Vamos ver a mão livre aqui dentro Vamos ver o que sai do buraquinho Cuidado, pai Três Tchau Ai, vamos apanhar muito Ai, vamos ajudar Não dá cara Tô sem Tô sem fúria Cara Eu não puxei o machado Tô feio pro nível 2, cara Já podia ter usado Cabeça Foi mal aí Dei uma Dormida no ponto Ué Hum, não dá Eles são muito rápidos Não, porcaria Ah, meu Deus Cara, é muito confuso Agora, questão de orgulho Honra Deixa eu com a minha honra Agora não Agora não conseguiu A fumaça preta Nem saiu O cara já me acertou O bicho já me acertou A fumaça preta Nem saiu Nem saiu Nem saiu Nem saiu Tchau, tchau. 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 Toma. Ah, filha da mãe, me deu... Me deu stun. Nossa, eu tô jogando mal, hein, cara. Puta merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai. Percebi. Sete de nove. Beleza. Parece que eu vou voltar aqui uma hora. Nem era pra eu estar aqui. É, eu sou burro. Vai mal, gente. Pela minha burrice. Ah, não. Mais um. Seu desafio não é nada para os deuses espírito. Não sou. A gente pode... Por uma recompensa. Beleza. A Rona do Martelo destruiu a estátua do Thorne. Cara, isso vai ser bem difícil, né? Esse aqui é para a outra área. Muito provavelmente. Agora eu estou escutando. Ah, é um corvinho. Caraca, ele desviou, velho. Um pouquinho mais para cima. Ah, foi. Ah, agora eu posso fechar aqui, né? Beleza. Solta. Solta. Agora eu posso ir lá. O túmulo do meu pai fica em uma ilha perto daqui. Quieto. Não confunda a estátua de Thor feita por minha mãe. Ah, está desmando dourado de proteção. Defesa. Fito passivo que aumenta a janela de tempo de aparas. Além de aumentar muito a defesa durante o bloqueio. Meio ruim. Não posso descansar com o assassino da minha mãe sobre o túmulo do meu pai. O espírito falante. Eu já não tinha pegado isso aqui. Aquele que a mãe foi morta pelo Thor? O que tem em ele? Isso sirva de missão. A vida dos homens não é nada para os deuses. Eu sei, pai. Você sabe. Mas você escuta? Sim. Hum, que bom. Ficou alguma área, né? Indiferente. Exatamente. Vamos por varagem. Podemos atracar por aqui. Opa, percebi. Ah, é muito brincadeira, né? Ele estava tão pertinho. Parece que ele estava tão longe. Ficou. 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 Não tinha nada mesmo. Venha ali. Vamos ver o que tem aí do outro lado. Não travar não. Olha aqui garoto Pra quem quiser ler aí Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, eu acho que não Hum, acho que me engana hein É, mais um Alvoroc, né É Ótimo, quando pararem de enrolar eu vou pedir um favor Alquimista O que foi, anão? Tem um alquimista, Andivari Que tava trabalhando nas minas Volunder Não tenho notícias dele já faz, sei lá Uns cem infernos Deve ter morrido, mas Ah Talvez vocês encontrem ele É um anão que nem eu Usa um anel verde chique Me deve um favor Vocês procuram? Se estiver no caminho Ah, já entendi As minas Volunder ficam bem depois dessas portas Que tal aproveitar pra dar uma olhada? O que diz aí? Ah Essas ruas dizem Morte e dentro O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você Se for esperto vai atrás dele Nossa, menos único, que porcaria Dá pra aprimorar Sai dois grandes Pode se cortar só de olhar pra essa coisa Enquanto o cara vai Fazendo o que dá, né? Defesa, força, bom, força é bom Sorte nem tanto, força é bom Gostei Então não era tão ruim esse talismã O que tem de encantamento isso aqui Ainda continua com aquele Ainda continua com aquele É só isso É horrível isso aqui Ganhou um de força Ganhou um de força Menino? Tem outra coisa em mente? Não Onde a gente parou naquele assunto? Ahn Não sei Não sei do que assunto tá falando, cara Parece ser bom Vai ficar na defesa que eu tô meio ruimzinho Aqui eu acho que eu não tenho item, né? Eu tenho Eu tenho Vamos embora Bom O Brock disse que o amigo dele também é anão O Anel Verde Procure se quiser Vou coletar recursos pra nossa jornada Você quer ajudar ele? Não Por quê? Porque eu não faço tarefas pros outros Ahn Uhum Ahn Ahn Mas sem anel Era da equipe dele? Queimaduras Tem marcas no chão e parede Estranho Vamos procurar mais Vamos Eu Vou procurar mais Isso aí vai servir pra alguma coisa Por quê de cima? Ahn Ele for a dor de almas Se matar a gente Acabou Sem Valhalla Sem Hel Sem voz vida Nunca Ele não ataca Vai vir ter quebrado Ahn A mamãe tem soa bem mais perigoso que isso Então não baixe a guarda Vamos Mais uma chave Mais uma chave É tesouro Não Não lembro se o mapa de tesouro era por aqui Mas creio que não Continua Ahn Ahn Cara, é... Hmm To tomando dano sem ver pra minha vida Tomando dano e não tô olhando pra minha vida Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você precisa ser mais eficiente, garoto. Não é ele. Ué, pensei que não ligasse. Reparei que não tinha um anel enquanto saqueava. Não é aquela mentidinha básica. Mentiroso, rapaz. Certamente que... Então se eu morrer e ficar quebrando os vasos, eu venho ouro infinito, né? Porque toda vez que eu morro, guardo os vasos. Não é o único lugar que tem, ô, filhão. Vambora. Tô vendo que esse... Ah, não, né? Não, né, filhão? Oxi. Desirei pra cima da magia. Cacete. Vai, toma cuidado. Vai, toma cuidado. Cacete. Cacete. Eu acho que isso quando eu chego perto dela, ela não faz isso. Quando eu chego perto dela, ela não faz isso. Quando eu chego perto dela, ela não faz isso. Tô com muito. Cuidado. Cala aqui, ó. Calma. Tô mais nervoso que tu, aí, ó. Relaxa. Por que assim não pega? E assim pega, vai entender Beleza Sem anel, o amigo do Brock não deve estar vivo Poxa, ele tem esse ataque Ele tem um ataque diferente cara, eu não sabia que ele ia atacar assim Amanhã eu parava aqui antes O Chico só atacava carregando Aquele poderzinho que ele carrega Mais um, vamos ver isso ai Vamos ver isso ai Ah tá, to ligado Aqui eu não peguei, aqui também não Aqui é depois do portão Eu acho Lembra do portão, aquela saída ali Eu acho que aqui era o único lugar né Vamos conseguir ir ali por cima Vamos ver Casi está Eco we E aí E aí E aí Tá, viu um ali E aí Agora é que eu posso olhar e ver outro, né? Eu acho que eu não tenho mais nada não, não tem que ter né, senão não abro a porta. Vamos leitar o ultimo pra lá, eu tenho que abrir os lagos aí. Vai dar merda, vai dar merda. Provavelmente vai dar bom. Olha o anel, naquela mão cortada. Com o devorador de almas. Nossa, a cabeça do bicho. O que aconteceu com Andivar? Vamos contar pro Brock. Não tem por que eu lutar, né? Não vamos lutar. Por que você está com medo? Ah, que perfeição né? Ah, porcaria. Ah, não consigo subir né? Ah, eu esqueci desse. Eu esqueci desse. A sua esquerda. Tomei um combo. Vai ser difícil. Cuidado atrás de você. 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 O que é isso? Até que enfim filhão, até que enfim Dessa vez sem tomar muito dano Caraca, que bagulho demorado que foi Vocês não fazem ideia do quanto eu sofri aqui Vocês não fazem ideia Eu demorei para um caralho Isso é loucura Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos Não deixe nada atrapalhar seu foco É, vamos nessa, vamos apanhar mais um pouco Fique quieto Dê movimentos bruscos De inimigo atacando Eeeh... 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 Agora foi Vem cá a droga Isso O filho aqui pra nós Beleza Isso O devorador de almas o pegou Vamos levar isso pro Brock Beleza Signo cálido de proteção Não parece ser ruim Se eu der soco aqui Acho que eu não quebro nada ali Tô apanhando muito pro Hood O Hood tá meio complicando O negócio de mirar no Fúria do Troll de gelo Ataque imônico leve Ver no menu Como é que funciona Toque de hell Acho que eu vou de fúria do Troll de gelo Vamos ver Vamos ver 39 segundos 29 segundos É São 10 segundos de diferença 40 Esse aqui é 30 Tá mais dano Esse aqui atordou bastante Não é isso Não rola Vamos melhorar ele Então Deixa nível 2 Vamos melhorar Nosso Troll único pesado Se der Gelo Muito gelo E é 4 mil Muito caro Armadura Habilidade Mapa objetivo Armadura Esse aqui Vou clicar em qualquer um aqui Vou ver Mais dois aqui Vai ser esse aqui Vai ser esse aqui mesmo Não perdi o rônico Mais 3 de rônico Eu tirei daquela ali Meio É Música 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 Ah, beleza. Consegue ler isso? Sim, senhor. Ali tem coisa. Nossa, cadê? Ah, não, mas... Agora você se interessa? Nossa, cadê? Não, 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 não. Eles mal encostaram na gente. Também, um aqui caiu na burraca. Opa, 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 opa. Mas fala onde o louco? Não, 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 não. Pera aí, eu não tremei isso fora. Preciso de cura. Ah, não mais. Assim. Assim. Porra, isso deu muito errado. Que que ele tá fazendo nesse barril, cara? Tá flicando aí em cima. Aqui é o objetivo. Quase 100% de certeza. Por causa do... Ou não, não. Recomendado ali. Não, aqui é o objetivo. Ah, esse negócio de... Apertar pra descer. Apertar no W. Pra sumir. Apertar no W. Apertar no W. Apertar no W. Um... 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 Mais bichos para matar? Ah não Ainda bem que papai não pegou isso Essa pedra de cura aqui O pau que tomei lá dentro não foi bonito O que encontraram? Seu alquimista Sinto muito, Brock Só encontramos a mão Ainda com um anel Tinha um devorador de almas lá E... Deve ter queimado o restante dele Acho que vocês ainda querem uma recompensa É óbvio É óbvio Ele diz Mione for oxy Vou dar mais uma olhada nesse anel Volume Vai ver O Andivari deixou um pouco de magia antes de morrer Anões sabem fazer isso? Lógico Anões e joias mágicas são unha e carne Ainda mais enc... Ah se eu sabia que eu ia cortar a fala Não queria ter cortado Nossa Menos 10 e o único Não, 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 não Nunca Jamais Beleza Beleza Conseguimos O que vai ser dessa vez? Não sei cara Não sei Não faço ideia Vamos de machado Olha isso aqui cara Que coisa horrível O que vai ser tampinha? Tampinha Hehe Seu tampinha Ah Fica pra próxima Ah Calma a boca Quase é então Vou pegar o tesouro O mapa do tesouro E vamos Encerrar Garoto Garoto Não Nossa Não dozou comigo Vem Calvar agora E E E E E E E E E O que tal outra história? Mais uma. Há uma história sobre um lenhador. Ele pediu um galho das árvores da floresta para fazer o cabo do seu machado. Mas elas, para preservarem seus galhos, deram a ele uma muda de árvore. O lenhador fez o seu machado, então ele voltou e derrubou as árvores mais velhas da floresta. Hum, as árvores não são espertas só por serem velhas. Vai dar merda aqui. Claro que seja, Drogger. Achamos um. Pedra do Oblivion. Beleza. Tesouro encontrado. Mais um. Mas não, só o Rexilver. Caraca, um bom cabo. Siga-me, Atreus. A caminho. Go! Nossa Senhora. O moleque me travou, viado. Ixi, a data ficou azul. Vai, toma cuidado. Não morri, então tá bom. Vai, toma cuidado. Vai, usa isso aqui. Eu vou levantar eles. Ai... Beleza, mais um aí, anotação pra quem quiser. E tem desse bicho aqui que eu também não mostrei. Desse aqui. Que inesperado. Vim a este lago com um grupo de comerciantes. Buscando o refúgio da desolação. Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Esse é o filho. Eu sei. O problema é meu capitã... Você... Bom, eu não sei. Esperem. Eu morri usando uma valiosa relíquia de família. É sua se encontrarem a tripulação. Combinado. Obrigado. Você está aprendendo. Por que você e a mamãe nunca me falaram da desolação? Não posso falar por ela, mas nunca achei que fosse da minha conta. E não deve ser da sua. Não é da nossa conta quando tudo está morrendo? Só precisamos chegar até o pico. Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos. Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante. Não é realmente. Eu aceito se a gente continuar explorando. Ele tem razão. E ajudando os outros. Tem um curva-análgico. Eu escutei. De prima. Aqui ó. Aqui ó. De prima. Mais um bagulho para nós. Ali tem uma coisa muito interessante cara. Cheio de baú. É só isso mesmo? Vou vazando. Só por pricing. Um love-2 Seco! Utena uma coisa muito boa! Tchau, é isso mesmo! e aí estou aqui de novo e onde é que era e aquela cobra é a serpente do mundo pequena demais é mas o Thor pode ser muito grande acho que não tá tão aqui vou pegar o corpo é que a gente tem a cura do reino e eu tacasse assim tinha pegado e não é para cima é mais próximo ainda foi chegamos um mapa do tesouro e aqui e aí é metal e leptir a to escutando corvo É a chama aqui também A mamãe chamava de espinheiro de réu Não queima, nem corta Beleza galera, tamo aqui na frente do portão Já fiz algumas coisas aí Não gravei pra vocês porque É, tá demorando muito né Pra fazer esse sidecast E eu cortei bastante E agora eu tô aqui no portão Vou abrir e vamos encerrar Calma, deita já vai de bem Acho que você pegou ele Eu tu me acho Ainda não consigo ler O confião, porra Aí não né Aqui garoto, mais um Olha, é a serpente do mundo Ele é muito maior do que eu pensei Ah olha, ele mordeu o Thor Vem a garoto Ó, pra quem quiser ler Temos quase completando alguns objetivos aqui Posso dizer que eu tenha Acabado Tem que querer ir mudando né É, de lugar porque eu mexi o mouse É uma porcaria, eu odeio fazer isso Onde é que tá Não sei Esse aqui falta um Esse aqui falta três Esse aqui tá completo Foi mal Deve ter mexido aí Eu não sei Eu disse Temos que voltar com uma cifra O que é isso? Que cheiro horrível Vai não moleque Não É burro É burro É Tu é leso Moleque Não Oh Não 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 Eita, travou. Pronto, parou. 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 Ainda bem que acabou. Era só um? Não, eram dois. Beleza. Ah, mas eu já vi esse bicho. Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muspelheim. Aqui falta o cristal. O cristal tá ali. Vai dizer que é só pra voltar. Não. É, acho que eu vou voltar. Ah. 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 Alguma coisa. Sim. Vamos. Não. Ele não importa. Ah. Mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Ah. Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom. Eu gosto muito e... Eu acharia bem... Desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Faye morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu... Vou fazer melhorias no machado. Mas... Ninguém te pediu. Irmão. É verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... Meu... Irmão. Sabia. Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? Ele puto discorda. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro pro Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode... Pode colocar ele ali... Só porque o machado é sudizado. Não. Nojento. Tá bom então. Eu vou... Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você tava fazendo? Ah... Isso. Eu chamo de Move Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar... Eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Pronto. Ah... Uma distração vai cair bem. Pedra de Ressurreição. Nossa. Mil. Vou comprar um monte. Mas creio que eu não vou... Usar... Tão assim. Que eu não tô me importando muito se eu vou morrer ou não. Beleza. Tá bom. Ah... Já tô com sono galera. Vamos ver se a gente tem alguma coisa nova aqui. Não. Se... Não estiverem com pressa. Ah, deixa eu ver uma coisa. Estou prontinho. Ver se eu tenho... Alguma coisa pro machado. Não. Não. Às vezes as melhores compras são as que não fazemos. É, realmente. Vou dizer que eu nem queria. Tipo, olha que bosta. Você fez mesmo esse machado pra minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério. Um dos melhores... Um confundido com os gritos de... Mais ou menos. Mas por que? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente. Garoto. Já tô indo. Opa! Tem uma lá aí. O filho da mãe. Aperte. Eu não! 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 Cuidado! Atrás de você! Entrei muito apertando A gente não parece muito bem. e o que é de aprender ainda e aí o que é esse cara que tá me acertando Ah, tá em cima Ah, não é crits Nada mal, mas também não foi lá essas coisas Horrível Pra mim, na minha opinião Horrível Horrível Eu não precisava Por favor, cuidado Ainda tô consertando Maldita Roldana Qual é o problema com você? Acho que é esse aqui Deixa eu ver aqui Isso, eu vou ter o símbolo do Bluetooth Deve tá aqui em cima Não sei Estamos chegando mais perto da montanha Estamos Eu não tô afim de ter que descer isso tudo de novo Aprendi a usar o moleque de novo Tá Estou preparado Veneno Eu peço ela, é só pedir Não, não, não Não, não Não, não Não, não Oh... Cuidado com o veneno Vai ficar no veneno então? Então eu vou fora aí Vai, cuidado com o veneno Nossa... Entirem de veneno assim que ele cai Aqui, vem aí Pronto e no aguardo Lista Nossa, até que enfim Vixi, tem uma Valkyrie aqui Nossa, eu vou pegar muito feio para esses Valkyrie Só depois que eu pegar o cinzel Vamos lá O que é isso? Abraçadeiras arcanas, básico armadura de pulso, símbolos únicos nessa armadura simples, aumenta a recarga Vamos ver Nossa, menos 8, menos 5 de recarga, não, não, nem perto da minha A bosta Eita, o moleque tá espirrando Ah, não, nem Foi apertar contra, apertei Nossa, eu sabia que eu ia me embolar com isso Beleza Tem esse aqui Onde é que debaixo peguei não Aqui ainda Pronto Oxi Não é esse não? E agora? Um que eu vou saber Acho que é o meme Não, acho que não era virado pra um lado e outro pro outro Chifre de dor no mel Beleza Um frasco, né? Vou recuperar a vida Ah, provavelmente é um frasco, né? Ah, provavelmente é um frasco, né? Não, 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 não consigo Não consigo Não consigo Tá, ali eu entendi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima e eu fui.